Deus pertence só a Deus Deus, somente Deus É a verdade pura milenar Pode o homem desejar Mas nunca irá mudar ao plano Desse Deus Deus, somente Deus Tem o poder do trono universal Proclamem em terra e céus Resultem em louvor Adeus, somente Deus Deus, somente Deus Será o gozo do eterno lar Sem tristeza e sem pesar Viveremos pra louvar Adeus, somente a Deus O nosso Deus Deus, somente Deus Tem o poder do trono universal Proclamem em terra e céus Resultem em louvor Adeus, somente adeus Proclamem em terra e céus Resultem em louvor Adeus, somente adeus Adeus Amém 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 Pois é, Paulo A felicidade do ser humano É quando nós informamos verdadeiramente a Deus Porque a gente tem compreensão aqui Que assim como essa música vem dizendo Somente a Deus Somente a Deus A nossa vida é devida E quando nós nos interligamos a Deus Nós verdadeiramente encontramos a felicidade Na vida nós encontramos Muitas adversidades Muitas dificuldades Você passou por uma delas Momentos difíceis da vida Mas há um texto que me comporta bastante Ele diz assim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Deus no seu poder No seu amor Na sua misericórdia Ele tem uma Deus ele não traz o mal Mas ele tem uma capacidade tremenda De transformar um mal Num bem E eu acredito muito Nessa misericórdia Nessa paciência Nesse amor de Deus Porque Ele nos mantém Ele nos livra De muitos maus De muitos males Da vida E Em diante das adversidades da vida Ele tem a capacidade De tornar aquela adversidade Um benefício para nós Então que essa adversidade Que você passou Na sua vida Que isso seja A bênção de Deus Para você Você encontrar O verdadeiro do Senhor Amém E assim Contar a felicidade Então Então Obrigado.